Bom Bom, faz muito tempo que eu não faço uma Avidalá Sfaradi A gente só faz a Avidalá Shkinazi Nas sinagogas que a gente vai Então vou fazer uma Avidalá Sfaradi Pra gente Ficar saudoso Com a nossa tradição E o reino Velo reavotenu Besimanto Vumazanto Achelaleno Et sheshete Vem amasê Abayim Dikratenu Le shalom Hasuchim Ikodhet Fafesha O homenukim Bikon Lavon Ve'ajma Veresha Omedu Bakim Vitamotora Vum'asê Tobi Ve'chanunim Dio Ha'umena Ve'haskel Ve'itecha Ve'tishme'enu Ba'em Sarsom Ve'esim Ve'esim Ha'umena Ve'elotane Kineateno Alem Adam Ve'lo Kineat Adam Te'ale Ve'ahal Le'e 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 Malke Nuh Ve'lo Eno Sime B'ra'cha Re'e Ba'cha Ve'eslacha Ve'chol Ma'asê Yad Kineat 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 Amém. 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 Shavua Tor, boa semana, boa semana a todas e todos.